Bom dia, deputados. Bom dia aos catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Ricardo Alba a conhecer da leitura da ata do dia da sessão do dia anterior. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, a cada um dos cidadãos catarinenses. Ata da 28ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de abril de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 14 do mês de abril de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Sargento Lima, Bruno Souza, Kennedy Nunes e Ricardo Alba. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Padre Pedro Baldissera, PT, Márcio Machado, bloco PSL-PL, Dr. Vicente Caropreso, bloco PDT-PSDB-Republicanos, e Milton Obos, bloco PSD-PSC. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei 0489, barra 2019, 0070, 0128, 0268 e 0301, barra 2020. E a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário ao projeto de lei 0224, barra 2020. Foi aprovada em turno único a admissibilidade da medida provisória 00235, barra 2021. Foram aprovados os pedidos de informação números 255 a 265, barra 2021. As moções números 257 a 0263, barra 2021. E os requerimentos números 0537 a 0542, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 0513 a 0527, 0529 a 0536 e 0543, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0722, 0727, 0747, 0794, barra 2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Jessé Lopes e Felipe Estevam. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou o outro ordinário para o dia seguinte, no horário regimental, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputado Alba. Em consonância com o artigo, o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, doa por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Entraremos imediatamente em breves comunicações. Eu pergunto se algum dos deputados quer fazer o uso da palavra. Não tendo ninguém inscrito, passaremos, então, já ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco, bloco PSD, PSC, por nove minutos. Segundo o Partido dos Trabalhadores, por seis minutos. Alguém fará o uso da palavra? Também não bloco, MDB Partido Novo, 15 minutos. Eu pergunto ao deputado Sareta, Partido dos Trabalhadores, seis minutos, deputado, não? Bom, senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados, aproveitando, então, já que não há inscritos, retomar aqui algumas falas que a gente tem feito ao longo desses últimos dias, mas também queria fazer um destaque da nossa última reunião da Comissão de Saúde, em que tivemos a presença dos representantes da Secretaria de Estado da Saúde, também da OZZ, que é a empresa que administra o SAMU, da Procuradoria Geral do Estado também, e representante dos trabalhadores do SAMU, dos diversos sindicatos que represento no Estado afora, para, mais uma vez, conversarmos sobre os pontos que estão pendentes no contrato de gestão do SAMU, que é feito pela empresa OZZ. Foi muito importante essa reunião, conseguir juntar as partes, mas ficou claro também que existem pontos que precisam ser ajustados. Há essa discussão que precisa ser verificada do ponto de vista legal da questão do reequilíbrio econômico do contrato, e por parte dos trabalhadores, especialmente a angústia de não terem recebido suas férias, estarem questionando seus direitos trabalhistas, a infraestrutura também de alguns locais, inclusive a questão de internet para funcionamento do SAMU. O SAMU é um serviço muito importante para Santa Catarina, e nós precisamos garantir que ele tenha continuidade, por isso é fundamental que estas questões pendentes sejam resolvidas o quanto antes, através da Secretaria de Estado da Saúde, da Procuradoria Geral do Estado e também da OZZ. Nós vivemos um momento de pandemia, mas não só por isso, o SAMU sempre teve um papel muito importante, mas muito mais ainda nesse momento que estamos vivendo a pandemia, por isso é importante o encaminhamento dessas soluções. Nós também estamos acompanhando com a prensão, esse ritmo da questão da vacinação no Brasil e em Santa Catarina, hoje chega mais uma remessa de doses, mas continuamos entendendo que é muito pouco as doses que têm chegado e entendo também que, como já aprovamos aqui duas leis importantes, uma a que permite o Estado, regulamenta, normatiza o Estado fazer compras de vacina, e a outra também, inclusive a isenção do ICMS sobre a vacina, nós entendemos que é importante o Estado ser proativo e tentar fazer, como outros estados já fizeram, a busca de mais vacinas para os catarinenses. Nós precisamos fazer essa fila andar, todo mundo é prioridade, nessas alturas do campeonato não tem mais, vamos dizer que ela só atinge quem é mais de idade, nós estamos sentindo ontem mesmo, de forma muito dolorosa, ontem à noite perdemos um amigo nosso também, de 53 anos, da cidade de Concórdia, que estava aí lutando para vencer a Covid e infelizmente se foi. Então não há mais essa questão de que ela atinge apenas as pessoas mais de idade, ela atinge indistintamente e nós precisamos fazer com que essa vacinação ande o mais rápido possível e o governo do Estado precisa ser mais propositivo também nessa questão da busca de vacinas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Bloco PSD, PSC, deputado Jair, por nove minutos, deputado. Sr. Presidente, agradeço pela deferência. Eu apenas quero fazer um registro, Sr. Presidente, que ontem recebi a visita do Leonardo, aqui da Palhoça, que é coordenador do Instituto Ambientalista Palhoça Menos Lixo, uma associação, uma instituição que trabalha muito na conscientização ambiental e eles, inclusive, estão promovendo uma ação agora no final do mês no Rio Cubatão Sul, aqui na Palhoça, de uma conscientização ambiental, recolhimento de resíduos. Então, apenas para registrar, que é uma organização séria que já tem muitos serviços prestados e essa ação do dia 25, agora de abril, vai ser uma ação nacional, inclusive, e vamos deixar um convite a todos os deputados, a todos os gabinetes, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, que é algo muito importante para esse período em que nós vivemos, a conscientização ambiental e se os senhores deputados, as senhoras deputadas também quiserem encaminhar algum assessor, alguém para conhecer esse evento no dia 25, que será muito bem organizado nessa área tão importante que é a área ambiental. Obrigado, senhor presidente. Presidente, se me permite, deputado Ismael. Pois não, deputado Ismael. Temos alguns minutinhos ainda aí, né? Eu gostaria apenas de registrar a audiência que tivemos com a secretária de saúde, Carmen Zanotto, agradecer a deferência da recepção, debatemos lá vários temas, claro, naturalmente, que a prioridade das prioridades é a questão da vacina e, entre essas temáticas, a nossa preocupação em relação aos funcionários das comunidades terapêuticas, porque entendemos que também é um grupo de altíssimo risco, é um pessoal que está na frente, lembrando que as comunidades terapêuticas estão listadas como atividades de saúde e, portanto, nas nossas caminhadas pelo estado de Santa Catarina, respeitado todos os protocolos, temos visitado as comunidades em todas as regiões e esse é um clamor. Nós temos hoje cerca de 100 comunidades, 70 das quais no programa Reviver, o que daria aí em torno de mil funcionários ligados às comunidades terapêuticas. Eu falo de psicólogos, de psiquiatras, de assistentes sociais que trabalham no dia a dia com os acolhidos dessas comunidades terapêuticas. São mais de 3 mil acolhidos hoje em Santa Catarina. A secretária ficou de analisar com carinho para que esse grupo também seja colocado aí como prioridade na vacinação os integrantes do corpo clínico de todas as comunidades terapêuticas. Como disse, com mil vacinas, nós cobriríamos todo este vasco campo e que daria também, formaria aí uma barreira de proteção, principalmente para os acolhidos nas mais de 70 comunidades hoje ligadas ao programa Reviver patrocinado aí pelo governo do estado. Então, fica aqui a nossa ratificação, o nosso pedido à secretária Carmen Zanotto para que, de fato, ela possa priorizar este grupo no atendimento à vacinação para o enfrentamento da Covid-19. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputados. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PSL, PL, por 15 minutos. Consulta o deputado Maurício. Quero usar, sim, o tempo aí, deputado Bernardo. 15 minutos, deputado Maurício. Bem, deputado Berlanda, todos os ouvintes, senhores deputados, ontem nós tivemos, de forma virtual, uma reunião com o vereador Jonas, do município de Navegantes, com o presidente da Selesc, para tratar de várias dificuldades do município do município de Navegantes. Agradecer ao presidente da Selesc, junto com os diretores, os responsáveis de área, que, de forma virtual, mas atenderam, deram as respostas, vários pleitos do município de Navegantes foram esclarecidos. Eu também falo de maneira, como eu falo assim, vendo o grande trabalho que é feito lá no município, pelo vereador, por toda a equipe, a minha tristeza com esse crime ocorrido no município de Navegantes, onde assassinaram uma senhora de 35 anos, Mariana Iquiel de Souza, mais um crime contra as mulheres, um crime violento, segundo apurado pela polícia civil e pela perícia, ela foi vítima de mais de... foram 27 facadas, depois, deputado Alves, teve as mãos amarradas, jogadas no rio. Então, eu digo isso porque me revolta ver pessoas sendo liberadas de presídio, às vezes, até por crimes violentos. E nessa fase que nós estamos enfrentando, de um grande número de feminicídios, como tivemos lá na região de... no município de Itaió, na região do Vale do Itajaí. Mesmo com medidas protetivas, parece que hoje tanto o cidadão quanto o bandido... O bandido não dá bola, o bandido está com 35 anos de prisão, vai lá na frente do juiz, coloca as mãos para trás, diz sim, senhor, parece um santinho e todo mundo sabe que ele vai sair, vai continuar assaltando, matando, roubando, mas todo mundo se faz de bobo e ele diz que vai assumir o compromisso de se apresentar, de arrumar emprego e é liberado. Então, nós temos que mudar esse faz de conta que nós estamos vivendo na área criminal no nosso país, é muito ruim. Nós não adianta querermos ensinar o jovem, a criança a fazer certo, se ela vê, ela presencia que nós estamos fazendo tudo errado. Então, nós temos que mudar e eu queria fazer esse registro referente àquele crime violento ocorrido em Navegantes e também àquele feminicídio ocorrido lá no município de Rodeio, no Vale do Itajari. Concedeu a parte, deputado. Eu sou preocupado, preocupado com, passo a palavra, dou uma parte ao deputado. Quiser concluir? Obrigado, deputado Maurício, desculpe interromper a vossa excelência, quero parabenizar o trabalho por trazer esse tema novamente, um tema que eu trouxe também ontem no plenário, falando da situação da criminalidade em Santa Catarina e, sobretudo, em relação ao feminicídio. O que aconteceu em Rodeio mancha o estado de Santa Catarina. A vossa excelência como delegado de polícia, eu sou oficial de justiça, agora licenciado, trabalhei muito na defesa, na proteção à mulher catarinense, em medidas que asseguram a proteção da mulher, da aplicação da lei Maria da Penha, e a gente vê que a lei criminal no Brasil é muito branda. Como vossa excelência falou, o criminoso logo está na rua, logo está cometendo o crime novamente, logo está espancando a companheira novamente, e isso se não acabar em coisa pior ainda, como no caso de vários feminicídios, de vários assassinatos que tem ocorrido em Santa Catarina no ano passado, se não me engano, no primeiro trimestre, foi um número assustador. Embora tenha diminuído se comparado a 2021, o número ainda é grande e a gente tem que combater, e a própria Assembleia, dando visibilidade a essa temática, vossa excelência trazendo esse tema hoje, eu ontem, a gente consegue sensibilizar a sociedade e o poder público para fazer a proteção de forma muito mais efetiva. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Alba, é importante, alguns crimes não têm que ter esses benefícios, essas liberações que, infelizmente, têm acontecido. Nessa preocupação de combater a violência contra a mulher, ontem nós recebemos lá de Timbó o prefeito Jorge Krieger e a vereadora Gilmara Giotti e acompanhamos eles, inclusive, numa reunião na Delegacia Geral da Polícia Civil, onde fomos recebidos lá pelo delegado geral, Paulo Coelho, e o delegado adjunto, Fernando Calfas, numa reunião exatamente com a preocupação que tem sido levantada pela vereadora Gilmara, que é que é presidente da Câmara, inclusive, do município de Timbó e que é a criação de uma delegacia especializada de proteção à mulher em Timbó. Existe lá agora a possibilidade, inclusive, da... a possibilidade não vai ocorrer a mudança do fórum, o fórum vai para um prédio novo, aquele prédio antigo volta a ficar sob propriedade da prefeitura e a disposição do prefeito Jorge Krieger de ceder parte daquele imóvel para a criação de uma delegacia de proteção à mulher. A ideia inicial é audaciosa que a vereadora Gilmara veio, que seria construir ao lado do novo fórum ali, ao lado da nova Câmara de Vereadores, uma nova delegacia de polícia com a área de investigação e a atual delegacia ali no centro ficar como delegacia da mulher. Hoje, a polícia civil não tem capacidade de investimento, a segurança, segundo se sabe já e foi afirmado pelo delegado Paulo Coelho, para construir um novo prédio, uma nova delegacia em Timbó. Então, tem que se encontrar alternativa e a alternativa que deve acontecer é essa, com a participação da Prefeitura de Timbó, boa vontade do deputado do prefeito Jorge Krieger, a luta da vereadora Gilmara, ao lado da atual delegacia que já precisa de investimento, que precisa de reforma, tenha um espaço no prédio que hoje funciona ao fórum e que vai retornar à Prefeitura para instalar uma delegacia, com uma delegada, escrivã, agentes e também psicólogos, assistentes sociais, tudo aquilo que é necessário para dar um atendimento. É muito complicado quando a mulher vítima de crime, principalmente nesses casos de violência doméstica, chega numa delegacia, deputado Berlano, até para ela relatar o fato. Então, as delegacias, quando o delegado geral implementei, incentivei a criação de delegacias de proteção à mulher, Curitibanos foi um caso, foi montada a delegacia lá junto à delegacia regional e, inclusive, com uma área para que descontração das crianças com brinquedos e tal, para que possa-se efetivamente tirar aquela carga negativa que a família sofre e poder ter uma conversa e apurar os fatos para evitar que os crimes voltem a acontecer, continuem acontecendo e é um tipo de violência difícil de ser investigado. Às vezes, a vítima não quer relatar o fato, acha que sofreu uma violência, mas que a situação vai melhorar, que ela, sem aquele protetor, aquele que mantém ela, vai ser pior. mas, olha, depois do primeiro tapa, se não segurar, vai para o primeiro ou mais de um tiro ou facada, como tem acontecido em Santa Catarina. Então, fazer esse registro importante do município de Timbó, dessa iniciativa da vereadora Gilmara, que tem o apoio do prefeito Jorge Krieger, para a implantação de uma delegacia ou até momentaneamente, enquanto não implanta a delegacia, de uma área especializada com assistente social como psicólogo para a violência contra a mulher no município de Timbó. E também quero registrar onde estive em nosso gabinete o prefeito de Bom Jesus do Oeste, prefeito que atendeu, veio fazer alguns pleitos, fazer algumas pedidas, o Ayrton Reine, nosso conhecido de longa data lá da região, acompanhado de secretários, e que nós entregamos cópia da emenda onde atendemos uma reivindicação da comunidade Bom Jesus do Oeste, através do vereador do Sargento Eliseu, da Polícia Militar, e destinamos uma emenda de R$ 120 mil para aquisição daquele kit que a Polícia Militar tem comprado, com viatura e alguns equipamentos para cada município. Entre Polícia Civil e Polícia Militar, nós destinamos, nesse ano, 27 viaturas da nossa cota de emendas parlamentares para o Estado de Santa Catarina. Então, são 27 municípios, mais de R$ 3 milhões da nossa cota, destinados para atender municípios com viatura, municípios com sistema de monitoramento e outras necessidades para melhorar a segurança pública. Então, quero registrar, mandar o meu abraço ao Sargento Vilmar, que faz um grande trabalho lá no município de Bom Jesus do Oeste e que nos relatava quando solicitou, junto com o Sargento Eliseu, digo, junto com o vereador Vilmar, nos relatou as dificuldades e os gastos que estavam tendo com a manutenção da viatura. Viatura que trabalha, é utilizada 24 horas por dia, depois de 4, 5 anos não tem mais condições de uso. Algumas dessas viaturas são do ano 2012, 2013, então, são viaturas que já não tem mais condições de receber, de estar atendendo a população. E, para finalizar, também registrar e agradecer, onde nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara de Balneário Camboriú, vereador Marcos Augusto Curtes, Marquinhos Curtes, presidente da Câmara, tratamos de vários assuntos, inclusive um pedido dele de emenda parlamentar para o campo da barra ali, no sentido de que seja colocado grama sintética naquele local, a prefeitura já está tratando de iluminação e nós esperamos que bem logo volte a normalidade à nossa vida, às relações sociais, de amizade das pessoas, de poder abraçar e, enquanto isso, nós temos que estar preparando o terreno para, quando isso acontecer, as pessoas tenham os locais adequados. Para finalizar, eu que, desde o início, cobrei vacina para o estado de Santa Catarina, junto com nossos colegas deputados, mas sempre cobrei, inclusive do governo federal, quando eu entendi que tinha a demora, mas fazer um alerta, todo dia eu recebo as estatísticas da situação da Covid em Santa Catarina, não me preocupo, desde São Miguel do Oeste, o Alto Vale, o nosso litoral, acompanho várias regiões, recebo os relatórios. O Extremo Oeste, que tinha vagas já em UTI, ela ficou aí por uns 90 dias com as 25 vagas de UTI de São Miguel e todas de Chapecó, lotado, além dos outros, Xancherê, Concórdia, toda a região, tivemos também agora a volta da lotação total. E hoje, estudando os casos, quase todas as regiões, exceto a Grande Florianópolis, que teve uma redução, deputado Al, de 17% no número de casos, todas as outras regiões teve crescimento. Curitibanos, 20% do número de novos casos, Lages, 12%, Serra, 14% e oeste, 3,34%. Então, a gente que fica preocupado, inclusive, com uma terceira onda dessa pandemia, e viu uma redução no oeste, a Pecó conseguiu controlar a situação, mas não está controlada. Nós precisamos de ações, de vacina e de cuidados. A pandemia pode voltar a atingir o nosso... Obrigado, deputado Maurício. Bloco PDT, PSDB, republicanos, por sete minutos. Bloco PP, PSB, deputado Silvio, deputado Milton, José Milton. José Milton, por sete minutos e trinta segundos, deputado. Bom dia a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos aqueles que nos assistem pela TVAO. Estamos vivendo, o deputado Maurício muito bem coloca aqui nas questões da pandemia, não podemos relaxar e nem nos descuidar sobre nenhum aspecto. O número de óbitos é muito elevado, aqui em Santa Catarina e mais ainda a nível de Brasil. E o único caminho que nós temos é, sem dúvida nenhuma, deputado Maurício, a vacinação. Este é a única alternativa, a única certeza que nós temos. no restante, cada um de nós pode ter uma tese, pode ter uma convicção, mas o que fazer, qual é o caminho mais correto, isso depende, às vezes eu acredito em algumas coisas, mas posso estar errado também, e outros. dessa forma, nós temos que focar muito na vacinação, e eu venho aqui hoje, desde o início, o deputado Silvio me acompanhou aqui, deputado Alba, eu tenho trabalhado muito na defesa das pessoas com síndrome de Down, que é uma forma também de trabalharmos aí a inclusão social, que era uma comunidade que era muito esquecida, muitas vezes as famílias mais humildes até escondiam da sociedade a pessoa com Down, isso há 20, 30 anos atrás era algo comum, que era uma coisa, uma violência enorme, e com o intuito de promover o esclarecimento, trazer mais luz a essa questão, promover debates, ações concretas de inclusão da pessoa com Down, e em parceria começamos a motivar a organização dessas instituições, e hoje temos uma parceria muito séria firmada com a Federação Catarinense de Síndrome de Down, e várias associações, entre elas posso citar aqui Amor para Down, Amigos Down, Sorrir para Down, que é lá de Blumenau, e lá tem um café especial que eu já passei por lá, que realmente é produzido e servido por pessoas com síndrome de Down, Aldeia 21, Universo Down, a APED, que é uma associação lá do extremo sul catarinense, criamos aqui, junto com eles, um seminário estadual sobre síndrome de Down, que teve sete edições e duas regionais. Infelizmente, em 2020 e 2021, não podemos promover esses encontros e troca de experiências e trazer novos conhecimentos, mais os seminários se transformaram numa grande mola propulsora de debate, de informação e de inclusão social. E, pessoalmente, como deputado, cresci muito trabalhando com essas instituições e com as pessoas com Down. Mas o que me traz aqui hoje, nessa tribuna, é a questão da vacinação das pessoas com síndrome de Down. Atualmente, temos conhecimento suficiente para afirmar que as pessoas com síndrome de Down são as mais vulneráveis ao Covid-19. A maior vulnerabilidade das infecções respiratórias virais, como o vírus HN1, o vírus cincial, respiratório e bacteriana, já eram bem conhecidas. Mas a resposta à infecção pela Covid foi respondida através de estudos realizados e publicados nos últimos meses. Além da desregulação do sistema imune, essas pessoas têm maior prevalência de obesidade, diabetes, são síndromes da apneia obstrutiva, do sono e questões cardíacas congentes de algumas delas já sabidamente listadas como fatores de risco à questão da Covid-19. Na população geral, além disso, os adultos com síndrome de Down apresentam condições de saúde associadas a um envelhecimento precoce. E uma série de doenças que advém com esse envelhecimento precoce. A doença do Alzheimer, que ocorre em um percentual expressivo e de maneira bem precoce, cerca de 20 a 25 anos antes que na população sem síndrome de Down. Nós recebemos da Federação Catarinense de Síndrome de Down uma carta do Comitê Técnico-Científico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que defende aí os direitos das pessoas com síndrome de Down, na qual vemos aqui os dados de que uma pessoa com síndrome de Down de 40 anos ou mais, tem a equivalência à idade de uma outra pessoa sem síndrome de Down por volta dos 80 anos. Portanto, esta tabela de idade para a questão da síndrome de Down tem que ter outros fatores. O estudo ainda aponta que o risco de hospitalização e de mortalidade das pessoas com síndrome de Down é quatro vezes maior do que uma pessoa sem síndrome de Down. por isso nós queremos aqui chamar a atenção das autoridades sanitárias para esses fatores. A idade equivalente, a suscetibilidade das pessoas com síndrome de Down à Covid quatro vezes maior que uma pessoa sem Down. E aqui em Santa Catarina nós temos hoje 10 mil pessoas com síndrome de Down, vivendo a grande maioria já na sociedade, trabalhando, estudando, temos pessoas formadas em faculdade, pessoas trabalhando em indústrias. E em Santa Catarina, mesmo com todos os cuidados e o isolamento dessas pessoas, tivemos até agora 20 óbitos de pessoas com Down, dois deles aqui no último final de semana, sendo uma jovem de 20 anos aqui na cidade de Gaspar. Considerando todas essas informações dos adultos com síndrome de Down com mais de 40 anos e aqueles com qualquer idade que possuem comorbidade significativa, são grupos de alto risco. Por isso, eu venho até aqui na tribuna para fazer um apelo às autoridades sanitárias de Santa Catarina e do Brasil chamar a atenção para se incluir no grupo prioritário de vacinação as pessoas com síndrome de Down. e nós estamos reivindicando cerca de 5 a 10 mil doses de vacinas aqui em Santa Catarina para atender esse público que eu repito é mais vulnerável, quatro vezes mais vulnerável do que uma pessoa sem síndrome de Down. A saúde de Santa Catarina tem dado demonstrações de um trabalho efetivo, feito o melhor possível pela sociedade nessa questão da Covid-19. Mas é preciso ter um olhar diferenciado para as pessoas com Down no nosso Estado, pelas características delas, pela necessidade e pela importância que elas têm hoje desenvolvida. Mais um minuto, deputado. Obrigado, deputado Nilson Berlanda. Já parte aqui para as nossas conclusões final. Nós temos avaliado em torno de 10 mil pessoas com Down em Santa Catarina. É algo fácil de se fazer e então peço aqui um apelo à secretária Carmen Zanotto, também a todos que atuam no Comitê Sanitário de Santa Catarina para que se crie um calendário diferenciado e especial para as pessoas com deficiência, mas especialmente para as pessoas com síndrome de Down que são altamente suscetíveis e vulneráveis à questão da Covid-19. estamos aqui na Comissão de Saúde também para contribuir com esta pauta. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, deputado. Não havendo ninguém mais inscrito, esta presidência inicia a ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação número 266, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca do projeto elétrico doado por pais e alunos para melhoria das instalações elétricas da Escola de Educação Básica Tereza Martins de Brito. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado. Pedido de informação número 267, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do serviço de tapa-buracos executado entre os meses de fevereiro e mês de março de 2021 na rodovia Ivo Silveira SC-108. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado. Moções? Moções número 264, deputado Waldir Cobalchini, manifestando aos familiares do senador Ivo, do senhor Ivo Tadeu Bianchini, pesar pelo seu falecimento. Em discussão? Em votação? Aprovado. Moção 265, deputado Ricardo Alba, manifestando apelo ao presidente da República e ao presidente do Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, para que seja concedido trânsito livre aos moradores remanescentes no Parque Nacional da Serra de Itajaí. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado. Moção número 266, deputado Fernando Killing, manifestando aplauso ao projeto social Anjos do Futsal, pela passagem dos seus 20 anos de implantação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado. Deputado Felipe... Moção número 267, deputado Felipe Estevam, manifestando aplauso ao presidente do Rotary Club de Laguna, pela passagem de 75 anos de sua função. Em discussão? Em votação? Aprovado. Moção número 268, deputado Jair Mioto, manifestando apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, urgência no julgamento da ADI 2135, que dispõe sobre a quebra de regime jurídico único dos servidores públicos. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado. Aprovado. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 544 a 552. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno. As seguintes indicações. Indicação número 795 a 811. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.